Olá meus queridos, hoje é dia 2 de junho, quinta-feira da sétima semana da Páscoa e a gente está aqui juntos para compartilhar a palavra do Senhor. Como nós precisamos ler mais a Bíblia, ler mais o Evangelho, deixar que Deus guie a nossa vida através dos ensinamentos que o próprio Jesus deixou nos Evangelhos para nós, né? É muito bom ter a tua presença aqui para fazermos esta partilha juntos. Hoje o Evangelho, ele está em João capítulo 17, os versículos do 20 ao 26. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. E para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. E o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. A gente vê aqui Jesus fazendo uma oração e Ele está rezando por nós. Ele está rezando por todos os seus discípulos, que são aqueles que estão com Ele neste momento. Mas Ele também pede por nós, porque Ele diz, né? Eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Olha, Jesus já sabia que um dia a Patrícia Costa estaria aqui. Ele já te conhecia, fala aí o seu nome. Falei, o meu você diz o seu, né? E Ele já rezou por mim. Sim, há dois mil anos atrás, Jesus fez uma oração por mim. Porque Ele diz, Pai, por estes que estão aqui e por aqueles que ainda vão crer em mim pela sua palavra. Então Jesus já me amou, já rezou por mim e já entregou a sua vida por mim na cruz também, né? E como é bom a gente ouvir Jesus rezando por nós. É o próprio Jesus fazendo uma oração por nós. E qual é a oração que Ele faz? A oração da unidade. Ele pede que nós sejamos um, que nós sejamos unidos a Ele. Então Ele diz, assim como eu sou unido a vós, Pai, que eles sejam unidos a mim também. Então nós vemos aqui Jesus, né? Então quando nós estamos unidos a Jesus, assim como Ele está unido ao Pai, e por esta união com Jesus, nós também nos unimos ao Pai, o mundo olha para nós e crê que Jesus é o Filho de Deus, que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo por nós. Então veja que bonita esta oração de Jesus, é muito profunda. É muito profunda. Se a gente for analisar, né? O que Ele está aqui dizendo, Pai? Ele está dizendo para o Pai. Veja, Jesus Cristo está nos levando para Deus. Eu te rogo por estes e por aqueles que vão crer em mim, para que nós sejamos um. Assim como a videira é um tronco e ela espalha ramos e nós somos esses ramos, mas no fundo é uma videira só. Ela pode ter mil ramos, dois mil ramos, cinquenta mil ramos. Ainda assim continua sendo uma videira. Igual aquele cajueiro que a gente vê que é o maior cajueiro do mundo, que fica lá no Nordeste, né? Eu não lembro agora a cidade, mas enfim. É um ramo, é um tronco de árvore com uma raiz na terra e que espalhou os seus ramos e deu um quarteirão de árvore, né? A coisa mais linda. Assim também. Nós podemos ser milhares, milhões de ramos, mas todos unidos ao mesmo tronco, todos unidos a Jesus. É isso que Ele está pedindo ao Senhor. Que nós todos sejamos um com Ele. Então, é tão bonito a gente ver a dimensão dessa união com Jesus, Ele sendo o tronco da árvore que é a Igreja Católica, né? Que se eu pegar uma pessoa que está lá na China e ela comungar com Jesus na Eucaristia, e eu aqui no Brasil comungar com Jesus na Eucaristia, Eu e ela estamos unidos ao mesmo tronco. Eu sou um raminho. Essa pessoa lá do outro lado, no Japão, na Ásia, onde foi, né? Na Rússia. Ela comungou com Jesus. Ela e eu. Nós somos galinhos da mesma árvore. Unidos ao mesmo Jesus Cristo. Assim acontece no mundo todo. E é bonito de ver porque nós temos missas no mundo todo, né? A cada minuto está sendo celebrada uma missa no mundo. E nesse momento alguém está comungando com Jesus. E se eu aqui comungo, eu também estou unida a Ele. Não apenas na comunhão. Na oração, na palavra, nos sacramentos. Todas as vezes que eu me uno espiritualmente a Jesus. Eu estou me unindo a este tronco, que tem vários raminhos. E eu estou me unindo a todos os raminhos. Assim acontece a unidade em Jesus. Que nós busquemos esta unidade. Ele já pediu por nós. Agora também que nós possamos fazer a nossa parte e colaborar com a graça de Deus. Para que nós também estejamos sempre, sempre unidos a Jesus. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bom Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.